Olá, meus amores! Que bom estar aqui com vocês mais uma vez. Tudo certinho na vida de vocês. Desejo muita luz, muita felicidade, muita paz e muito amor para que você possa distribuir com sua família e todo mundo com o que chegar próximo de você. Então, sejam bem-vindos a mais uma aula de hoje. Como vocês sabem, eu sou a professora Rosivânia, deixa eu me autodescrever. Eu sou uma mulher negra, de cabelos negros, na altura do ombro. Eu estou trajando um jaleco branco, uma blusa preta, uso um óculos. Atrás de mim tem a logomarca da Prefeitura Municipal de Feira de Santana, da Secretaria de Educação do município e a frase Caminhos da Educação. E, como sempre, muito bem acompanhada da minha queridíssima Cristiane, que é a intérprete da aula de hoje. Então, sejam bem-vindos mais uma vez à nossa aula. Como vocês sabem, a nossa aula do oitavo ano, a nossa aula oito. A gente já está, sim, gente, na aula oito. Já falamos da América, esse continente maravilhoso que é o nosso continente. Já falamos de alguns conceitos importantes para vocês entenderem toda essa lógica da geografia do oitavo ano. E agora nós vamos falar de outro assunto bastante legal dessas áreas extremas, assim, do nosso planeta, em que traz características climáticas, características de ambientação totalmente diferentes. Então, vamos lá? Então, esse tema da aula de hoje, ele vai ajudar também a gente até entender essa dinâmica climática do nosso planeta. Como eu já dei a entender para vocês, né? Nós vamos falar sobre essas regiões polares. Nós temos duas regiões polares, né? O Polo Norte e o Polo Sul, onde nós temos características semelhantes, né? De temperaturas baixas o tempo todo, com animais e até algumas pessoas, no caso, que vivem no Polo Norte, adaptadas a esse clima totalmente extremo, até, de certa forma, hostil, que se você não tiver um certo cuidado, você realmente, né? Corre risco de perder sua vida. Mas, é um ambiente extremamente fascinante, totalmente diferente do que a gente está acostumado a estudar, principalmente a gente aqui do Brasil, que está acostumado com as temperaturas, né? Bem mais elevadas, e aí você está falando o tempo todo desse solinho coberto, né? De neve o tempo todo, então, é diferente para a gente. Então, vamos viajar, né? Neste universo aí, nessa maravilha, que são as regiões polares, né? E aí, nesse caso, eu já começo fazendo uma perguntinha, né? Por que os ursos polares não comem pinguins, né? Por que será? Você já teve essa dúvida? Muita gente vai perguntar se os ursos polares, eles são extremamente, né? Predadores e os pinguins, eles andam devagarzinho. Por que que eles não comem? A resposta é simples, porque o urso polar, ele está no polo norte e os pinguins, ele está no polo sul. Então, eles estão em espaços totalmente opostos. A maioria, né? Das pessoas, às vezes, quando a gente está dando aula, já diz assim, ah, mas os pinguins, eles andam devagarzinho. Isso, eles andam, realmente. E os ursos polares, eles são realmente predadores, são exímios caçadores, mas eles não estão nos mesmos ambientes, né? Os polar, eu falo norte, e os pinguins, eu falo sul. Tá bom? Peguei vocês. Vamos lá, né? Para a gente entender essas regiões, né? Então, nós vamos estar falando dessas regiões aqui, destacadas em azuis, né? Em azuis. E daí, esse azulzinho aqui, ele representa a zona polar norte ou a zona polar sul. Essa zona polar, ela começa a ser contada que são os paralelos principais, tá, gente? E que dá essa divisão das áreas, né? Do planeta. Então, nós já estudamos essas zonas aqui tropicais, já estudamos as zonas temperadas, né? Os países, né? Que estão dentro das zonas tropicais, são as zonas mais quentes, que vão até os 23 graus, 27 minutos, que é a leitura que a gente faz disso, a Fran já falou isso para vocês, né? A gente também já estudou os países dentro da zona temperada, principalmente a América do Norte, né? Estudamos recentemente, e elas estão entre os 23 graus, 27 minutos, aos 66 graus e 33 minutos, a zona temperada, tanto norte, quanto a zona temperada sul. E agora chegou a vez da gente estudar essa zona polar, né? As zonas polares, elas se caracterizam a partir dos 66 graus norte ou sul, né? Que aqui também é 66 graus sul, até os 90 graus. Lembram? A gente aqui, né, nos paralelos, a gente forma um ângulo, ó, de 90 graus. Então, eu vou de 0 a 90 no hemisfério norte e de 0 a 90 no hemisfério sul. Então, é dos 66 graus aos 90 graus, que é aquele pontinho do eixo que a gente desenha quando faz o globo, né? Então, só para vocês entenderem, a gente está falando sobre essas regiões extremas do nosso planeta, né? Vamos lá. Então, como vocês já perceberam, elas ocupam, né, as grandes latitudes estão representadas aqui na cor branca, principalmente por conta da questão, né, das baixas temperaturas o tempo todo. Então, as regiões polares ocupam as grandes latitudes dos hemisférios norte e sul, sendo chamada também de regiões glaciais ou frígidas. Então, elas levam em consideração que elas estão bastante nos extremos, né, tanto o extremo norte quanto o extremo sul. A quantidade de insolação é pouca, as temperaturas são baixas o ano todo, então, por isso, elas, né, são chamadas de zonas glaciais, de frígidas, polares. E a característica principal é você ver o tempo todo esse, né, espaçozinho aí formado ou composto por gelo, né? Bom, aqui o mapinha, claro que não pode faltar, né? A pessoa de geografia nunca deixa essa ideia de ter um mapa, só para vocês entenderem, né? Aqui a gente está aqui, né, o círculo polar, no caso aqui o Antártico, desculpe, e a gente tem aqui a Antártida, então vocês percebam que tem, que essa localização aqui, né, no extremo sul do planeta, a gente tem aqui, né, o polo geográfico, o polo magnético, que a gente sabe, né, que ele é um pouquinho, né, o próprio planeta Terra tem um pouquinho essa inclinação, justamente para pegar essas características aí. O norte geográfico é esse norte mesmo, né, do planeta Terra, o centro lá, os 90, e o magnético é essa inclinaçãozinha que a gente tem por conta, né, dessas características físicas do próprio planeta. E aí você vai perceber que ele está aqui dentro dessa região e é uma zona continental, ou seja, eu tenho terras embaixo dessa camada grossa, espessa de gelo. Totalmente diferente quando eu falo aqui, né, do polo norte, porque o círculo polar ártico, no caso aqui o Antártico e o Ártico, o círculo polar ártico, eu só vou ter terras mesmo no norte, no caso, né, do continente americano, no norte da Groenlândia, a própria Groenlândia quase toda, né, geladinha, no norte europeu, no norte asiático. Mas tirando isso, isso aqui, ó, que também é todo congeladinho aqui, ele não tem continente, como você vai observar aqui na Antártida, tá vendo? Ele não tem esse continente. Então, o que é que eu vou perceber? Que aqui é só gelo, água congelada, as baixas temperaturas congelam o oceano glacial ártico e esse gelo, ele acaba se estendendo para o norte do, no caso, né, desses continentes que eu falei para vocês, para o norte da América, o norte da Europa e o norte da Ásia, né, ele tem ali essa camada também com postinha de gelo lá em cima, é a única coisa que a gente tem. Mas o continente mesmo, né, Ártico, nós não temos, que é totalmente diferente, né, do polo, é do polo Antártico, que tem o continente da Antártida. Olha a diferençazinha, né, entre os dois aí. Então, vamos lá. Vamos ver essas áreas polares, né, quais são essas características, essas diversas características das áreas polares. É uma área, né, de grande depressão, onde se localiza o oceano glacial ártico, foi como eu falei para vocês, né, não tem terras ali, né, não é um continente ali, é uma área que o, que deposita, né, que foi depositado ao longo do tempo ali o oceano glacial ártico e por falta, digamos assim, de incidência de raios solares o tempo todo, que ele pega, né, de forma perpendicular, e a gente tem ali um grande oceano congelado. Então, ele não é o continente, como eu já falei anteriormente. O polo sul é um imenso bloco continental, olha a diferença que agora já é um continente, né, já tem terras embaixo daquele gelo, se você cavar, 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 você vai dar ali no solo. Então, ele é extremamente gelado e elevado às altitudes. Você sabe que a altitude, ela é contada a nível do mar, né, não é da base ao topo, é do nível do mar. Então, eu já sei aqui que tem áreas altas aqui nesse continente, né, e aí tudo cobertinho de gelo. Quem já assistiu esses desenhos, né, os pincos de Madagascar, aquele happy feet, tem toda uma ideia dessa região aí, porque ele faz, né, esses desenhos, eles ocorrem lá na Antártida. Então, dá para você perceber mais ou menos como é que é esse ambiente. Então, a gente tem, já que está se tratando, né, de áreas extremas, a gente tem duas estações definidas, uma é o verão, a outra é o inverno. Não é um verão como o da gente de 30, 40 graus, não é isso que a gente está falando. A gente está falando de verão, ainda com temperaturas abaixo de zero, né, porque fica congelado o tempo todo. Ou, para dizer assim, o verão mais quente, as temperaturas são próximas do zero. Mas, acima do zero, nós não vamos encontrar isso. E está tendo, no caso do verão, tem um derretimento das geleiras, que formam um imenso nevoeiro, e o sol não se põe. São duas características que você vai observar. Então, aqui, a gente, né, a gente vê o sol, ele, no movimento aparente do sol, né, ele nascer de manhã e no final da tarde ele se põe. Não é isso? Um movimento aparente, porque a gente sabe que quem está se movimentando é a Terra. Você já viu isso lá no sexto ano, com o movimento, né, de translação e o movimento de rotação. Esse aí dá essas características. O de translação das estações do ano, e o de rotação, essa alternância entre dia e noite que a gente está acostumado a ver. Então, na estação do verão, você vai ter dia o tempo todo. O que significa isso? 24 horas de insolação ali, de dia, de claridade. Então, há um derretimento, né, dessas geleiras. Não derretei pela, né, digamos assim, deixar de existir. Mas há um derretimento delas, e esse derretimento forma aquele vaporzinho, aquele nevoeirozinho, que a gente está acostumado. E aí você vê o sol lá o tempo todo, então fica aquela paisagem assim meio esbranquiçada. Já no período do inverno, que é bastante rigoroso, porque se o verão já é rigoroso, as temperaturas, imagine no inverno, né? Então, é marcada por longas noites ininterruptas durante seis meses. Ou seja, então, tem dois períodos do ano. Um período que é o verão, que fica dia o tempo todo, ou seja, iluminado o tempo todo. E o período do inverno, que é noite o tempo todo. Então, não tem, digamos assim, esse meio termo como a gente observa nas outras regiões do planeta. Ou é claridade o dia todo, ou é escuridão o dia todo. Entendeu, né? Então, bora explicar por que que isso acontece. Isso acontece exatamente por conta dessa inclinaçãozinha, desses 23 graus de inclinação do planeta Terra, por conta do norte magnético, norte geográfico. Lembra que o norte geográfico, o norte magnético. Então, essa inclinaçãozinha aqui, como vocês percebem, esse esqueminha aqui, eu estou dizendo que está no período do verão. Como é que eu sei disso? Porque está o período de iluminação. Essas linhas e essas faixas aqui representam os raios solares. Olha aqui o lado iluminado da Terra, e olha aqui o lado escurecido da Terra. Então, esse círculo, né? Vamos dizer assim, de iluminação. O que que eu estou vendo aqui? O polo norte, ele está sendo iluminado. Por mais que eu dê essa volta em torno do meu próprio eixo, que é esse aqui, ele vai continuar, ó, sendo iluminado. Então, eu tenho seis meses de dia polar aqui, na latitude de 90 graus. Então, olha aqui o que eu vou perceber. Diferente das outras, ó, aqui na região, ó, eu tenho aqui o período de dia e esse período aqui de noite, que é o que a gente está acostumado a ter. Mas aqui eu posso dar a volta que for, ó, que não fere o período que não está sendo iluminado, ó. Em contrapartida, olha no polo sul, eu posso dar a volta que for, que ele vai continuar no meu período, ó, de noite, de seis meses de noite. Então, essa condição acontece justamente por causa dessa inclinação, né, do eixo da Terra aqui. Então, ó, aqui eu já sei que é o período do inverno, e aqui eu sei que é o período do verão no polo norte, né? Então, observem que tudo iluminado o tempo todo, e aqui tudo escuro o tempo todo. E essa é a explicação, que é exatamente essa incidência dos raios solares que não pega de forma igual em todas as zonas do planeta. Na parte tropical, que é a parte central do planeta Terra, é bastante iluminado, mas eu tenho essa alternância entre dia e noite. Aqui também eu tenho alternância entre dias e noites. E aqui? Só aqui que eu não percebo, ó, tá vendo, ó? Ele passa direto, ó, a iluminação passa direto, não chega aqui nesse ponto, ó, os raios solares vêm e passa direto, e não pega aqui. Do mesmo jeito, os raios solares vêm e pegam diretamente aqui, tá vendo o tempo todo aqui, ó, pegando nessa região aqui. Espero que vocês tenham entendido. Bom, então, a nível, né, de características, a gente tem aqui o polo ártico, né? E a gente percebe, né, que a gente tem, digamos assim, são, pra eles aí, né, uma grande quantidade de animais, mas comparado com as zonas tropicais, com as zonas temperadas, não tem essa quantidade toda, assim, de animais, né? Então, poucos animais... Por quê? Porque poucos animais se adaptam a essas passas temperaturas o ano todo. Então, eu citei aí como exemplo o urso polar, as baleias, existem também, né, os animais barinhos, e que são extremamente adaptados a essas temperaturas severas aí o tempo todo. Já a gente tem aqui, né, na Antártida, as temperaturas são inferiores, né, a do Ártico, ou seja, é muito mais frio na Antártida, aqui a Proja colocou, né, o nome do continente, e aí o que acontece? Na Antártida, essas temperaturas, elas são muito, 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 muito frias. Embora a gente tenha bases aí, né, estudando aí, que a Prova vai falar mais à frente, a gente percebe que eles só ficam somente no período do verão mesmo, porque no período do inverno não tem como ficar. Então, ela ainda é inexplorada e desabitada por conta dessas condições aí, desabitadas pelo ser humano, né, porque, na realidade, lá estão cheias de pinguins, de pocas, de leões, de aves, né, entre outros animais que a gente vai encontrar lá. Mas, quando a gente fala, né, no caso do Polo Sul, né, quando a gente fala do continente da Antártida, a gente vai perceber que o animalzinho, né, que chama mais atenção daí são os pinguins, né. Bom, mas aí, quando a gente fala, né, desses continentes, né, a gente tem a questão da exploração humana, a questão da ação humana aí no espaço. Então, bora falar um pouco, né, dessa geopolítica, porque, na realidade, né, o espaço do Ártico, ele é um espaço estratégico. A gente pega nações, né, que têm bastante desenvolvimento aí nesse espaço e eles brigam e lutam por essa característica econômica que tem aí, a presença do petróleo, né, e a gente sabe que esse ouro negro, ele gera uma série de disputas no mundo, né, o Oriente Médio que o diga, né. Então, o Ártico apresenta reservas de petróleo e de gás natural que atraem a atenção das potências econômicas. Na realidade, você vai perceber uma grande produção mesmo aí e que tem gerado uma série de, digamos assim, de conflitos, principalmente com os ambientalistas, porque é um espaço natural, é um espaço ainda pouco estudado, comparado com outros espaços, não que ele não tenha sido estudado, mas comparado com outros espaços, né, do planeta, ainda tem muito a se descobrir e o impacto ambiental que a extração de petróleo gera tem provocado, né, conflitos também referentes com os ambientalistas, né. Então, o ambiente, ele sofre nessa retirada de petróleo, nessa retirada de gás natural, mas a riqueza, né, que o ouro negro proporciona acaba sendo maior do que as questões ambientais. Então, os países que estão, né, nessa região, a Rússia, os Estados Unidos, a Noruega, o Canadá, a Dinamarca, eles estão reivindicando a ampliação dessas áreas, né, eles acham pouco, porque eles poderiam, né, adentrar mais e poder extrair mais petróleo disso, porque, na realidade, esse espaço de direito internacional são de 200 milhas das águas marítimas, então, do seu continente até adentrando o mar, você tem direito a 200 milhas, a partir dessas 200 milhas já é considerado já águas internacionais, então, qualquer pessoa ali, né, pode transitar. Então, esses países aqui, eles querem que amplie isso, mas mexer nessa, nesse número de milhas aqui implicaria em mudar isso também no mundo todo, então, seria um, bem mais complicado resolver essa questão. E aí, fica esse impasse, a Rússia mesmo já entrou, já reivindicando a ampliação desse espaço, mas não teve resposta, e a gente, né, vai ter que aguardar aí os próximos capítulos já políticos para a gente saber se vai, né, se vai conseguir ou não isso. Vamos lá? Então, é um outro problema ambiental que a gente está acostumado aí, né, eu ouvi falar, é o derretimento das calotas polares, desses grandes blocos de gelo, né, essas, essa água congelada, quem está vendo que o aquecimento global, né, segundo a maioria dos cientistas, acredita que é o responsável pelo derretimento desses grandes blocos de gelos, o que tem gerado também alguns problemas, principalmente para a navegação marítima, porque se desprendem, formam grandes blocos que ficam à deriva no oceano, os famosos icebergs, né, diga-se de passagem, tem até filmes, né, o exemplo do Titanic, que se chocou com um desses icebergs e veio, né, a nautagar e morreu, né, um monte de gente, então é extremamente, os icebergs, eles são extremamente perigosos, porque são blocos de gelo, é água, eles, né, não são detectados nos radares, e aí, quando precisa mesmo, né, da observação humana, e aí, quando vai se deparar com isso, às vezes, já está muito em cima, e aí, né, vira uma zona de perigo, né, com referente a isso, mas, voltando para a parte do ambiente, acaba dessalinizando a água, aumenta o nível, né, dos oceanos, algumas pessoas, né, já estão até dizendo que algumas ilhas, né, elas vão deixar de existir, se essas geleiras, elas continuarem aí, né, derretendo e aumentando, o nível da água, pode mudar também toda a dinâmica da alga azul, que é responsável pela geração de oxigênio, então, é extremamente, embora eu dize assim, delicada essa questão, mas também existem cientistas que dizem que isso não é correto, que tem uma outra explicação para isso, que não é essa questão do aumento, né, das temperaturas, ou seja, desse aquecimento exagerado, né, do planeta, e ele coloca uma série de outras condições para poder explicar, mas as teorias mais aceitas, né, eles dizem que é o aumento da temperatura do planeta que vem provocando emissão de gases poluentes e as calotas estão derretendo, e à medida que vai derretendo, vai mudando toda a característica de salinidade dessas águas, né, porque aqui a gente está falando de geleiras, água doce, e estamos falando da água do mar, água salgada, então, o equilíbrio, né, dessa salinidade, faz com que os animais, né, as algas, elas têm o que se, bora dizer assim, se adaptar a essa nova condição de água não tão salubra ou não tão salgada como eles estão acostumados, e isso pode gerar um desequilíbrio muito grande, então, mexer nas temperaturas, mexer na salinidade, mexer na quantidade de água dos oceanos pode prejudicar muito, e sem falar que as geleiras é uma importante fonte de água doce que está aí se perdendo, né, se misturando com essa água salgada. Bom, tem o projeto, né, ProAntar, né, que é o Programa Antártico Brasileiro, que, diga-se de passagem, é essa questão, né, de que a Antártida, ela não é, ela não é povoada, mas ela possui bases, né, de estudos lá, durante o período do verão, eles vão lá, fazem os estudos, né, de solos, a questão do clima, a qualidade da água, né, a questão, né, dos animais, eles observam tudo lá, com relação a isso, aí estudam também até os próprios, né, os famosos afinamentos que a gente chama de buracos na camada de ozônio, eles estudam tudo. E o Brasil tem uma base lá que o programa dessa base, esse programa brasileiro lá na Antártida é chamado de ProAntar, e, diga-se de passagem, faz parte, né, dessa questão geopolítica da própria Antártida, eles têm um acordo lá que eles não podem explorar a Antártida, mas eles não deixam de estudar, né, a Antártida, e o Brasil tem essa base lá, com o papel, né, dos sistemas, vamos dizer assim, nos sistemas naturais, globais e regionais, controlando as circulações atmosféricas e oceânicas, influenciando o clima, as condições de vida no globo. Então, esse é o papel deles lá, estudar esses sistemas naturais e globais, para ver como é que ele interfere nessa dinâmica climática, nas correntes marinhas e tudo ali. Então, tem essa característica. Bom, só antes, ah, bora aqui falar, né, com relação a esses gases, né, essas partículas, né, só para a gente entender essa situação, olha que fenômeno bonito, né, se formam, né, que a gente tem na Antártida e também a gente tem, né, no Polo Norte. Esses são, especificamente, essas fotos aqui de auroras, elas são boreais, ou seja, que ocorreu, né, no Polo Norte, e você percebe que essas partículas, esses gases e essa questão, né, da noite durante seis meses, né, e aí você vai perceber que geram esses fenômenos de luzes que muitos turistas gastam muito para poder viajar para essa região, passam muito frio também, é próximo delas, não é, claro, para observar esses fenômenos aí que vão ocorrendo. Você percebe que são fenômenos, vamos dizer assim, naturais e bastante apreciados, né, então, chega no período do inverno, vamos dizer assim, ponto turístico, certa observação do céu com essa quantidade, né, de iluminação junto com partículas, né, poluentes, quando ele dá esse efeito tão bonito aí, são vários tipos de cores, vai depender do material que se tenha, né, no momento ali, aí a cor fica mais esverdeada, amarelada, rosada, né, lilásinha, então, esse fenômeno é muito bonito, muito natural, e muita gente, né, gasta mundos e fundos para poder observar. Então, chegou a hora da revisão, só antes de falar da revisão, a pró o tempo todo ficou falando, né, sobre Antártica e Antártida. Só para a gente tirar essa dúvida, né, que hoje, né, atualmente, no mundo, inclusive no Brasil, a gente chama tanto o continente, né, ou, bora dizer assim, o continente do Polo Sul, que é a Antártida, o nome do continente, né, a gente chama de Antártica e de Antártida. Antártica, porque é a região que é oposta ao Ártico, né, então, o Polo Ártico e o Polo Antártico, e é que é, embora seja assim, o oposto. E o nome do continente, que está lá dentro da região Antártica, a gente chama de Antártida. Essa era a explicação inicial, lá, desde que Portugal colocou o nome no continente de Antártida. Mas, hoje em dia, o mundo inteiro, principalmente por conta, né, dos norte-americanos, chama de Antártica, de Antártida, então, tudo está valendo ali. Mas, em Portugal, ainda continua se chamando a região de Antártica, porque é oposta ao Polo Ártico, e o continente dentro da região Antártica é a Antártida. Mas, se você observar os diversos mapas mundos que tem por aí, ora, você vai encontrar como o continente Antártico, ora, você vai encontrar como o ar é Antártida, então, na realidade, até uma explicaçãozinha em português, né, diz que a Antártida é o substantivo, porque é o nome do lugar, e Antártica é um adjetivo, que é referente à qualidade, às características da região, né, de Polar, das baixas temperaturas, tal. Mas, os mapas, hoje, né, eles já vêm, ora Antártica e ora Antártida, então, tanto faz se você vai falar Antártica ou Antártida, mas, em Portugal, né, que a gente segue, né, assim, né, características do português, né, de Portugal, a gente, lá, se chama de Antártida, o continente, e Antártica, a região, certo? Tirado essa dúvida? Então, dentro dessa ideia de revisão, nós falamos sobre esses continentes gelados, que não tem muita vegetação, a vegetação que aparece é no período mesmo, né, do verão, que é os musgos, os líquens, né, coisa bastante incipiente, principalmente na região do Polo Norte, porque no Polo Sul, quase que você não observa nem essa formação aí. São, como vocês perceberam, áreas de baixas temperaturas durante todo o tempo, e são duas estações definidas, uma é o dia todo, que até gera o fenômeno, né, do sol da meia-noite, que você vê de manhã a de noite o sol lá, abrindo, e também gera o fenômeno das noites eternas, com aquelas auroras boreais maravilhosas, né, com aquele jogo de luminosidade ali, que muitas pessoas, elas, né, pagam caro para poder ir ver aí esse espaço. Ainda são regiões, pouco exploradas, por conta, no caso, principalmente, a do, a região da Antártida, né, que você vai perceber ali que é pouco explorada ainda, mas tem bases ali estudando, e que são ricas em petróleo, que acaba até atraindo a atenção de grandes países produtores de petróleo, né, então, gente, essa, né, foi o assunto da aula de hoje. Mas, como nós estamos encerrando, eu não podia, deixar aqui de trazer uma mensagem para vocês, né, estamos encerrando mais esse ano letivo, que foi muito difícil, passamos, assim, por uma série de adaptações, onde a gente, né, teve que assistir aula pelo celular, pelo tablet, pelo computador, ficamos com medo, né, dessas doenças. Alguns de vocês, né, perderam pessoas muito queridas, ou pessoas próximas ali. Então, foi um ano de muito, vamos dizer assim, de muita superação, de muito desafio, de muitas conquistas também, e também um ano para agradecer, né, o fato de vocês ainda estarem vivos, né, de alguns ainda terem ficado com sua família, ou de ter até visto, né, aquele ente querido, ou até mesmo você, né, que alguns alunos também pegaram a COVID, de entrar ali naqueles hospitais e voltar com a saúde reestabelecida. Então, um ano de muita gratidão por todas essas oportunidades, né, que a gente recebeu de se tornar pessoas melhores, de se tornar pessoas mais leves e observar o que realmente importa da vida, que é amar o nosso próximo, tá ali, né, próximo da nossa família, ter alguém realmente que cuide da gente. Então, o segredo, né, é saber aceitar e ser feliz com a vida que tem, sem nunca desistir de lutar pelos seus sonhos. Então, vocês estão concluindo mais um ano de forma, espero dar aqui de forma bastante exitosa. Espero também que eu tenha contribuído, né, pra esse processo aí de formação de vocês. Até esse novo ano leitivo, sucesso nesse novo ano também. Obrigada por tudo, obrigado por ter ficado com a gente também aqui. Um beijão no coração de vocês, gente. tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.